Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos Levante Lute Vamos Levante Ajude Vamos Levante Grite Vamos Levante Agora Que a vida não parou A vida não parou aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Ai, ai, ai So quando a liberdade Ai, ai